É isso aí gente, voltei aqui novamente, é lógico, e vou apresentar um amigo, cantor e compositor, agora o seu nome é você que vai falar, hein amigo? Sou o Lezã, eu sou o cantor, sou o Lezã e queria agradecer o programa Festa Show, né? E pelo carinho e pelo convite, e também agradecer a família Nordestino que me recebeu com muito carinho, Paraíba, Ceará, aquela região lá, tá tocando o meu trabalho, o velho Chevrolet tá tocando bastante naquela região, e esse é meu agradecimento porque eu sou um pássaro praticamente, seria fora do menino, porque eu sou do sul, né? Fui pro Nordeste, tive na casa do Luiz Gonzaga, a gente fez uma visita maravilhosa, uma sensação de fé, que vai ter a impressão que ele tá recebendo a gente lá na casa dele, então foi esquecível essa visita. E onde você tá fazendo show em São Paulo? Olha, nós estamos divulgando o trabalho, né? Estamos divulgando o programa todo, o álbum todo forró, que está nas plataformas digitais, e nós estamos também com o álbum Simples Sentido, e também o álbum Canção e Oração. Canção e Oração. Ou, é, deixa o nome... Solesã. 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 Eu vou fazer que nem habilidade. Solesã? Então você pode também dar o seu telefone de contato, você pode? Olha, gente, entra nas minhas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e tá na todas as plataformas digitais, tá o meu trabalho. Entra nessas redes sociais, conheça o Solesã, vocês vão gostar. De alguma música minha, vocês vão gostar que meus trabalhos são ecléticos, tá? É isso aí, Solesã. Muito obrigado, em nome do Dias Duran, de toda a produção e do programa Festa Show. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos e um abraço a todos. Obrigado, gente. Fui! Obrigado. O meu mundo caiu Quando ela disse que não me quer Como competir com ele Meu carambeche com ele O meu mundo caiu Quando ela disse que não me quer Como competir com ele Meu carambeche com ele Fazendo a luz errada Criação de gado e vivi em Paris E eu aqui do lado Meio desconsolar Tentando ser feliz Eu subi a distância Me romper com a evidência Que está ao lado dela Assistindo as novelas Do meu contínuo O meu mundo caiu Quando ela disse que não me quer Como competir com ele Meu carambeche com ele O meu mundo caiu Quando ela disse que não me quer Como competir com ele Meu carambeche com ele Fazenda do cerrado Criação de gado e vivi em Paris E eu aqui do lado E eu aqui do lado Meio desconsolado Tentando ser feliz Eu subi a distância O meu oceano Que não perco a esperança Que está ao lado dela Assistindo as novelas O meu oceano O meu oceano Quando ela disse que não me quer Quando ela disse que não me quer Como competir com ele Meu carambeche 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 com ele Obrigado Festa não deu a fé Se depender do meu amor Você não está sozinha, estarei com você A noite inteira, o amanhecer ao cor do sol E se alguém bater na porta, a música chama o amor de Deus E se alguém bater na porta, chama a polícia para vender Porque hoje é festa, é festa no meu adeiro Porque hoje é festa, é festa no meu adeiro Acordei a chão e prazer o ar Posquei as flores e o som Só falo nessa unicelim e a fute de amor Porque hoje é festa, é festa no meu adeiro Porque hoje é festa, é festa no meu adeiro É festa, é festa no meu adeiro Acordei a chão e prazer o ar Porque as flores e o som Só falo nessa unicelim e a fute de amor Porque hoje é festa, é festa no meu adeiro Porque hoje é festa, é festa no meu adeiro É festa, é festa no meu adeiro Porque hoje é festa, é festa no meu adeiro Obrigado Obrigado